Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, caiu, caiu, eu acho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ô corvo, tem um cara, ele é casa vermelha atrás. Matei o cara, matei o último cara. Boa. Fazendo meu ritual aqui, satânico. Satânico do satanás? Isso, isso, isso. O capiroto, o mal encarnado, o renegado, o que caiu dos céus, o irmão que ninguém quis, a ovelha negra. Tchau, tchau. 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 Pimpimu, cara, tu tem um pasto ali em casa e esse é o barulho que tu consegue falar de passarinho, vei. Cagadinho em dia aqui, vei, para. As minhas funções não tão funcionando, vei, para. É só jogar direitinho que todo mundo transe. Vão lá, vão lá. Tchau, tchau. Eu não vou nem segurar o mouse com a esquerda agora. Tomei no cu, galera, tomei no cu, galera. Tomei muito no cu, galera. Tomei no cu, galera. Vai, Switch, cara. Vai, Switch, cara. Top. O cara passou muito rápido. Esse filme de terror tem aquela passagem, cara. Meu Deus, o cara errou tudo. O cara errou tudo. Eu não sei, ela não pegou nada. Ou eles, ela não pegou nada, velho. Cadê, cadê ela? Cadê ela? Tá aqui? Tô à direita, tô à esquerda. Aqui? Não, tô à esquerda, velho. Aqui. Vai um pouquinho mais. Oba. Não, não. Errei, errei. Tá, tá. Tá em... West. Aí. Aí, 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 aí. Pronto, ela tá morta. Tu matou minha arma futuante, velho. Tomei a shot aqui, cara. Caralho, são dois, hein. Não é um. Pera aí, pera aí. Boa, pera. Tá. Boa, 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 boa. Tá tranquilo. Respira. Tô aqui no Shiel, anda no Alp. Tá aqui, Alp. Alp direito, Alp direito. Tá ali, tá ali. Demorei, eu não vi ele. Eu não entendi o que é que tu fez, velho. Porque eu tava voltando e virando pro chão, velho. Eu, eu dormi, eu dormi, eu dormi. Eu dormi. Mano, o que é que tu foi pra ser? Eu dormi, velho. Eu dormi. Hanzo, at your service. McCree... That's me. O que é isso, cara? Que que foi isso, velho? É aquele desenho do Albino, só que é robótico Aham Tô tabu, tô não passando nada Ué, então parece o ET de Varginha O ET de Varginha falando O correndo da maluca é como se fosse o Avengers Do negócio Aruxiu Nossa, tá muito longe, deixa o Karen passar Calma, não se mexa Nossa, ele tá aqui, velho Passaram por mim Eu vou morrer Atira, atira, atira Só finalizar, só finalizar Tem mais um, tem mais um Foram todos Melhor estratégia, velho Aê Puta que fer Sensacional, cara Peraí, olha aqui Olha, olha Eu librei a física Olha, olha Cara, ele tá com duas pernas, velho Tem as pernas atrás também São tipo 3D, por isso que eu buguei a física Olha atrás, tem as pernas atrás também, cara Aham Vou te pegar ainda Que isso Vou te pegar Não pega nem Alzheimer Nossa senhora Passou muito mal Deus do céu, velho O que tá acontecendo contigo, velho? Cheiro de peida Cheiro de peida é foda mesmo, cara Eu já vi dessas coisas acontecer com Eu já vi afetar várias pessoas, velho Minha mãe morreu porque ela peidou muito forte É, a minha mãe também morreu porque ela peidou muito forte, velho É um peido interestadual, velho Digite 5-1 na frente do peido pra atingir o estado Ah, e faça um peido 21, cara Ah, é meio foda mesmo Meu Deus, que quantos anos a gente tem, cara Que nojo Que nojo Piada de peido é a maior decadência Que nojo Mas é A ou vai ser B? Vai ser, vai ser Vai ser o que? Vai ser o que? Eu quero, eu quero Eu quero OneTaps Mas quem quer dinheiro? Quem quer OneTaps? OneTaps na Ah É um pior que o outro Resetar e vazar Puta, fiz emoji, fiz emoji, me ajuda Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme É muito estranho ver os caras, velho Caralho Por que que eu quero entrar? Atira Outro Melhor play Por que que o cara entrou ali, velho? O cara é burro Ele é burro Eu acho que eu nunca tinha explicação, velho Ah, já era, já era Puxa eles, puxa eles, switch Foda-se, puxa eles Ah, meu Deus Eita, buguei Fica sem munição, cara Fica sem munição, que raro Vai rolar que ele dota Cê matou, cê matou o cara Ele matou o cara Ah, pode ser Mas eu nunca vi o do Bruce Willis Eu nem tenho ideia de ficar Caralho, tem um cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que foi, cara? Não, não vai Eu literalmente abri a porta E o cara abriu a porta, tipo, totalmente armado Abriu a outra porta pra ir embora, velho Oh, não, tá ali o cara, tá ali o cara Vou matar ele, vou matar ele Vem cá, vem cá, switch Ele tá com arma, velho Por favor, vem aqui Eu também tô, vem Tem uma doze aqui onde eu tô Tem uma doze aqui onde eu tô Exatamente onde eu tô Ele tá dentro da casa Na casa amarela Ah, tá ali, ó Tá ali, ó Na madeira Tem uma vector Vem cá, eu vou matar o cara Ele tá dentro da casa Vou entrar pela outra porta, hein Não, não, não Meu Deus, aqui Dá a volta na casa, dá a volta na casa Dá a volta na casa Ah Boa Mata aqui Acabou a minha munição bem na hora 2x Tudo que eu queria Fala, galera Deus aqui E como é que vocês estão? Queria agradecer pela presença De todos vocês que ficaram pelo menos até o final desse vídeo Quer dizer que vocês realmente gostam do meu conteúdo E quer dizer que Você é um inscrito No canal Queria agradecer a vocês que estão inscritos desde o início do canal E até mesmo os que estão a pouco tempo Eu sei que Muita gente percebeu muitas mudanças Principalmente pelo conteúdo que eu mudei E eu queria que vocês deixassem o feedback de vocês nos comentários aqui do vídeo O que vocês mais gostam do canal O que vocês menos gostam O que que fazem vocês assistirem os meus vídeos Pra que eu continue fazendo E saber do que realmente vocês gostam Então eu quero saber o feedback de vocês sobre os vídeos Quero saber o que que vocês gostam do canal O que que fez vocês se inscrever no canal E... Me aguardem Porque vai ter muita novidade Espero Um dia Como sempre Deus aqui E até a próxima